Hoje eu e o Marcelo vamos passar 24 horas fazendo coisas proibidas Desde bebendo refrigerante no bico Até do lar na piscina na chuva E barriga cheia Então uma das coisas que minha mãe falava Era que eu não podia se inscrever muito perto Então a gente assiste o livro bom aqui no sofá É bem longe E é por isso que como hoje a gente tá fazendo coisas proibidas Eu vou assistir bem de perto Eduarda, tá conseguindo enxergar alguma coisa aí minha filha? Mas Eduarda, eu ainda tô vendo que você tá um pouco longe, olha só Tem uma mão aqui, Fih Mais perto, Eduarda Não, de cara mesmo Tá batendo o nariz na televisão, Eduarda Agora tá enxergando, né? Eduarda, tô fazendo reflexo Gente, olha a posição que Eduarda tá Eduarda, fica aí então E vamos ver se dá alguma coisa de raro Se tu vai ficar cega, alguma coisa Fica aí, fica aí Gente, já faz mais ou menos meia hora Que Eduarda tá assistindo a televisão E vamos ver como que ela tá se sentindo agora, né? Ô, ô, Eduarda, e aí? Como que tá aí? Tá muito bem Eduarda, eu tô do outro lado, Eduarda Ô, ô Não, minha filha, atrás de você Oi Oi, tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Eduarda? Não, tu tá seca, garota? Eu não tô te vendo Para, Eduarda, é sério Para, Eduarda Eu tô enxergando Eu pensei que tu tava cega Meu Deus do céu Vai, Marcelo, sua vez Experimenta assistir televisão assim Ah, Eduarda, eu posso assistir televisão Aí sempre que, gente Tô enxergando nada, Eduarda Uma das coisas que era extremamente proibido fazer na casa da minha mãe Era beber o refrigerante colocando a garrafa na boca Se eu fizesse isso, eu tava fora de casa Minha mãe me expulsava E é por isso que quem vai fazer isso hoje vai ser o Marcelo Só que primeiro eu vou ter que escolher o refrigerante pra ele E vai ser uma coquinha bem gelada Que não tá gelada Marcelo vai ter que beber refrigerante quente Tá bom, Eduarda Então vamos fazer uma das coisas proibidas Que é beber isso aqui no gargalo Minha mãe não tá aqui não, né, gente? Se ela ver, eu tô ferrado, tá? Vamos abrir Não sei disso, gente Quase explodiu Ok, meu Deus Não vai transgordar, não Eduarda, eu sempre quis fazer isso Meu sonho de infância E eu nem tô na infância Vambora Ai, gente, quase morri aqui Que nojo E aí, Marcelo Qual que é a experiência de tá fazendo uma besteira dessa? Olha, meu irmão Esse dia fazendo só coisas proibidas É uma delícia Eu não quero mais copa A partir de hoje eu só vou beber na garrafa Não, 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 não Que isso, Eduardo Por que não? Nojento Não vou poder beber Desculpa Uma das coisas que é extremamente proibida também É tomar banho de chuva, gente E olha, tá chovendo Dá pra ver como o clima tá horrível, né? Ainda bem que não tá trovejando Acho que eu não quero mais tomar banho de chuva, não, tá? Não tem jeito Já estou tomando banho de chuva Ó, tá boa até agora O único problema é que tá frio Deve estar uns 18 graus agora E aqui no Rio de Janeiro é muito frio isso, tá? E aqui já chegou, tipo, quase 60 graus E isso tá muito legal, não Gente, agora dá pra ver que tá chovendo Agora tá molhando mesmo Ó, 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 Eduarda Tô sentindo, tá molhando Dá pra ver que tá chovendo? Dá É isso aí Tomara que não caia um trovão na minha cabeça Que chuva boa Que chuva boa Mas, ó, tá frio, Eduarda E você, tá protegida aí? Tá sim, gente Tô bem protegida Eduarda tá com medo de se molhar, gente Aqui, tá parecendo até um gnomo Olha aí Eu cheguei a furra É nada, garota Para Marcelo, outra coisa que era muito, muito, muito pra ver Eu acho que a furra até hoje É engolir chiclete Mas calma aí, Eduarda Não vai ser qualquer chiclete Vai ser esse chiclete aqui Sim, o Plutonita Gente, é um chiclete que ele pode vir muito azedo Ou muito docinho gostosinho E agora você que vai descobrir, tá? Que legal O chiclete ainda vai ser rápido Tô ferrada A aparência dele já não é muito legal, Eduarda Olha isso Boa sorte Nada animador Vai, Eduarda, vai Vai, entrou, entrou Entrou Hora da verdade É azedo ou não é? Tô começando a te confiar que tá azedo o negócio É, acho que é certeza É ele Tá doendo aqui Vai, então, Eduarda, engole Nossa, será que tu pegou o sabor pimenta? Tô achando que sim Se isso aconteceu, tu tá ferrada Que além de azedo, ele tá ardendo Nossa, acho que tu pegou o azedo e o pimenta Agora vai, Eduarda Coisa proibida não é comer o chiclete E sim engolir o chiclete Boa sorte Nossa, você é muito proibido, Eduarda Você não pode fazer, não Engoliu? Aham Você veio de barra da língua Ah, Eduarda Cara Eu tô tomando coragem, peraí Desce aqui, não dá assim Não vai colar no meu estômago, não? Cola não, filho Isso aí é mito, eu acho A gente vai descobrir Por isso que a gente tá fazendo coisa proibida hoje Tá bom Engolir Tá viva, tá viva Engolir Tá viva, gente, tá viva Eduarda, olha só Já são 2h47 E eu já tô cheio de fome Já tá na hora da gente comer Porém Comer não é proibido, né? Todo mundo come É, Marcelo E tem que sentir proibido nisso? Aqui que vem a graça, Eduarda Eu não vou comer primeiro a comida E sim a sobremesa Isso não é tão mal assim, né? É só comer a sobremesa Mas é proibido Tem que sempre primeiro comer a comida principal aqui, ó O meu prato bonito que é a lasanha Arroz e batata palha Tá bem gostoso Mas na verdade o primeiro vai ser isso aqui, gente A sobremesa Inclusive, você que tá aí em casa Você comitiu o negócio que tu... Tu lambe isso aqui? Eu também Pra mim é a melhor parte Dá licença a comida Que agora é isso aqui, ó Deixa eu dar a primeira garfada Vamos lá Tá bom o negócio, hein? Ah, Marcelo Eu também vou querer comer a sobremesa Antes do prato É, gente É até quem é tão ruim assim Comer a sobremesa primeiro Mas não mata a fome, não Que mata a fome é a comida, gente Então vamos comer Não, não, não Pera aí, Eduarda Tem mais uma coisa proibida Que a gente pode fazer A nossa mãe sempre falava Que era pra gente comer a comida devagarinho Pra não passar mal, Eduarda Hoje eu vou tentar comer essa comida aqui O mais rápido possível Igual um doido Sim Mãe, desculpa, tá? Se você tiver assistindo esse vídeo Mas é só por um dia Então vamos lá Cronômetro na tela Que eu vou tentar comer isso aqui O mais rápido possível Vai, bora, bora, bora Tá dura, tá dura a lasanha No início foi muito difícil de engolir Mas no futuro Esse refrigerante vai me ajudar Gente, enquanto eu como Eu tive uma nova ideia Todo mundo sabe que é proibido Entrar aqui na piscina De barriga cheia, né? E é isso que eu vou fazer Não tem problema Eu ainda tô comendo Então é... Vamos voltar a comer lá Pra ficar de barriga cheia Pra entrar na piscina Então vamos voltar a comer Eu falei que ele ia me ajudar Depois que eu bebi o refrigerante Eu consegui comer comida muito mais rápido E nunca mais parei Enquanto o Marcelo tá ali Comendo igual maluco Eu vou fazer outra coisa proibida Que é Falar de boca cheia Mas eu falava que a falta do cantão Eu não podia fazer Desculpa, mãe Mas eu tô fazendo Hum, tá muito bom Hum Nessa hora eu já não tava aguentando mais, gente Eu tive que beber mais refrigerante Pra ver se entrava mais comida Mas finalmente eu tava no final Sim, sim Acabei Acabei Gente, eu levei mais ou menos 3 minutos Pra comer toda a minha comida, tá? Eu fiz duas coisas proibidas Comer rápido E beber Coca-Cola no gargalo Agora que eu já tô de barriga cheia Vamos pra piscina Pronto, gente Já almocei Eu acho que eu estou pronto Pra entrar de barriga cheia Dentro da piscina Chovendo Eu sou maluco, Eduarda Acabei de descobrir isso aqui Meu Deus Vocês e... Ai, muito bem Não, Eduarda Eu tenho que provar pra todo mundo Que realmente isso é algo proibido Que pode passar mal Entrar de barriga cheia na piscina Não só de barriga cheia Chovendo também, né? Eduarda, acabei de decidir Que eu não vou entrar mais não, tá? Uá! Uhul! Pode coisar! Ê-hú! Marcelo, tá de barriga cheia e chovendo Tudo errado Mas é o objetivo do vídeo Fazer coisa proibida, claro Foi muito fácil pular na piscina, gente Não, eu tô passando mal Eu tô com vontade de fazer cocô É? Marcelo, eu vou te desafiar A pular dali de cima Você tá falando da... Dali de cima? Aham Não é um pouco perigoso Não Não Eu sou maluco Meu Deus do céu Olha só Onde o Marcelo se enfiou Eu sou maluco Eu sou maluco Renata, pode pular? Pode Você está pronta? Sim Eu? Não Problema seu Não é isso Não faz isso não Não é muito tempo 3, 2, 1 e... Ah! Faltou! Mas eu me afoguei Mas eu to bem Gente, ele me molhou inteira Eduarda, depois desse pulo que eu dei Eu lembrei de uma coisa extremamente proibida Em fazer na piscina O que, Marcelo? O que é que foi? O que você vai fazer? Fazer xixi dentro da piscina Que noite, menino Ai, sai daqui É que eu vou ficar correndo Eduarda, uma coisa que é muito proibida Na face da terra É comer sorvete no frio Tá frio Tem sorvete Eu vou comer, né? Fazer o quê? Olha aí Eduarda, será que isso aí é feijão ou é sorvete? Não fala alguma coisa dessa Eu também não sei, abre Gente, tomara que seja sorvete Tomara que... Ai, graças Amém, senhor É sorvete É sorvete Tome, Eduarda A colher que você vai comer Esse sorvete Tem que ser um pouquinho maior, né? Maior? Tá bom Toma, então, Eduarda Gente, olha o tamanho da colher pra cabeça do Eduarda Essa tá boa pra comer o sorvete, vai Então, Eduarda Você tem que comer bastante sorvete no frio Pra ver se realmente vai dar resfriado Caramba, Eduarda Não cabe muito, né? Mas eu vou comer assim mesmo Vai lá, Eduarda Ai, o dente Tá nervoso, não? Não Eu não consigo bater o dente no sorvete A época Vai lá, Eduarda Vamos deixar ela comer o sorvete aí Vamos fazer outra coisa Voltei, Eduarda E aí? Comeu bastante sorvete, minha filha? Aham Que isso, Eduarda? Cadê o sorvete que tava nessa parte? Tá cuidando É dentro da tua barriga? Aham Agora pergunta que não quer calar, Eduarda Você tá resfriada? Não Pera Mentira, tá resfriada, sério? Ah, não sei Pelo menos eu fiz uma coisa proibida Marcelo, minha mãe não gostava de jeito nenhum que eu ouvisse música no fone de ouvido Muito, 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 muito alto e no último volume Caramba Tá, Eduardinha, o que que tu vai fazer hoje? Vou escutar a música no último volume Já oferecerei uma música aqui no YouTube Já vou colocar ela no máximo volume Ó, Marcelo, tem nem que comer mais, ó Já foi tudo E agora eu vou dar play, mano Tá tranquilo Amida, não tem como aumentar mais volume, não? Nem eu tô escutando Ah, meu Deus, tem Nem como Vamos aumentar o volume máximo do computador agora, hein, gente? Vai, vai Nossa senhora Eu tô escutando a música Não fala nada Eu vou tentar escutar Gente, escuta Dá pra escutar a música Calma aí, deixa eu fazer um teste aqui, Eduarda Eu não tô te ouvindo Tá, calma Tá muito alto Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Já sei, gente Eu vou fazer um desafio com a Eduarda, olha só Eduarda, você prefere trocar essa barrinha de cereal por um milhão de reais? Eu quero doce Você prefere essa barrinha do que um milhão? Eu quero doce Tá bom Tá, né? Gente, ela não prefere Ela vai comer o doce Que isso, garota? Calma aí, tira aqui agora, Eduarda Você escutou o que eu tinha dito? Não, escutei nada Eu perguntei se você preferia um milhão de reais ou o doce que você acabou de botar na boca Volta que eu quero um milhão, eu quero um milhão Não, não pode, não pode Eduarda, gostei da ideia que você tá assistindo no último volume no fone Só que também era proibido assistir televisão no último volume E é isso que eu vou fazer hoje Olha aqui, ó Fica olhando, fica olhando Eduarda, o formato Tá aumentando o volume Tá bem alto Com certeza Gente, eu ouvo isso aqui Tá me ouvindo aí? Não Eu tô falando aqui, tá muito alto a televisão aqui, Eduarda Tá conseguindo me escutar? Não Não escutem no último volume É coisa de maluco Uma coisa que é extremamente proibida de fazer É ficar jogando videogame até tarde E é isso que eu vou fazer Por enquanto ainda são 8 horas da noite Então eu vou começar a jogar agora Vamos ver até quanto tempo eu consigo Na verdade eu vou tentar ficar até de manhã Até porque a gente tem que fazer coisa proibida Não pode ficar jogando videogame o tempo inteiro Vambora Antes de continuar a jogar videogame É claro que eu dei uma bitoca na minha coca Aí a gente ficou horas e horas E o tempo não passava Já era meia noite Uma da manhã E quando finalmente Ai gente Já são 2, 3 horas da manhã Eu dormi e voltei E eu acho que o Marcelo ainda tá Jogando Pra provar pra vocês que são realmente 3 horas da manhã Já passou São 3 e 9 Gente Olha isso Que absurdo Eu vou lá brigar com ele Ou eu posso ficar mais um pouquinho dormindo Gente Gente O controle tá onde? Porque essa televisão tá muito alta Gente Olha só Por que A televisão tá muito alta Deixa eu só desligar aqui primeiro Gente Vocês tem noção do que que é isso gente? Ele tá com controle na mão Uma coca cola Dormindo E eu tô falando pra caramba que ele não acorda Marcelo Marcelo acorda Ô mãe Que mãe que é? Eu sou tua mãe não Marcelo Marcelo Massagem Eu faço massagem Tirar o controle da mão dele Acho que ele Gente Nem respirou Botar o controle aqui na cabeça dele Será que ele acorda? Mosquito Mosquito gente E o controle do videogame? Já sei o que que eu vou tirar Pra ele acordar Tira devagarinho Coca cola dele A minha coca não A minha coca não Não, não, não O que é isso? A minha coca não Só eu pode ficar com a minha coca Não vem não Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho aí Se inscreve no canal Pra você não perder os próximos vídeos Não é não? Exatamente Se quiser continuar assistindo mais vídeos É só que com algum vídeo Que tá aparecendo bem aqui na tela Então é isso gente Um beijo E tchau Tchau Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like